e eu é olha eu tenho que ser adicionado lobos solitário zero um carai vá olha aí para você ver na lista de amigo eu vi meu amigo três legal eu voltei do sul ontem eu tô com várias gírias legais aqui várias sotaquezinhos não mano eu tava em gramado ontem velho muito engraçado mano sem maldade não quero ser preconceituoso não não é mas tem cidade que o sotaque é forte mesmo não é em todo lugar tá ligado não é em todo lugar vem para minas gerais e volta falando que tudo é tri ah eu sou de minas mas não é aí que fala tri ué e onde tu é de minas o solitário Belo Horizonte na porra você é de Capitão e Belém do Amazonas Oi e que que é esse cara tá o Belém do Amazonas pra de onde tu é de onde eu sou de Belém Ah pode pá ou vocês comem muito cuscuz ou outra pessoa ou tu os cures vó tapar vó tapar eu não sei mano é um cara isso é da Bahia é verdade a sair de verdade o açaí o chimarrão chê o chimarrão muito ruim viado velho sem maldade que bagulho ruim na 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 nunca tomou vai tomar de gozão que isso não foi morto rico os cara tá falando não é gostosão pá eu tomei um golão os cara que é todo mundo que é bom o quê o que a senhora não não dá moral não açaí é uma bolsa mano é e aí hoje é que você é bom ver vocês tomam açaí morango canela banana velho quem é que toma isso o 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 oii o com oаю o que pentru a nenhuma tai Remote re constep Li mmm k K 그리고 eu Proceda lentamente. Vou tomar uma bala. Ah, vai tomar mesmo. Vai tomar mesmo. Alguém tem que destruir a mira. Nossa, valeu. Desabriu, desabriu. Boa. Boa. Beleza. Tá deitado, tá deitado lá atrás do escudo. Eco, eco, deitado atrás do escudo. Boa. Vamos lá. A minha mão... A minha mão tá congelada, velho. É que é Belém do Pará. É que é Belém do Pará. Nice time. Ou... Não fala nada. A minha mão... A minha mão tá congelada, velho. Não tem como jogar agora. É que é Belém do Pará. Esfriou demais. Só vou mijar lá e vou cantar o copo de guitarra. 10 graus não tem condições de... De ter uma mão quente assim. De ter uma mão quente. Mano... Saudade da... 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 Na... Na... Meu Deus. Da... 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 Acho que eu abri um pouco. Só acho. Não gosto, não gosto. Qual música que vocês queriam mesmo? Onde é o bombe, onde é o bombe? Onde é o bombe, caralho? Se você matar alguém na Claymore, isso é muito bom. Eu já matei, pior que já matei. Nao, 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 nao. Nao, 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 nao. Ah, caralho... Ah, cara... Se ele não for nas duas, impossível... Olha o jeito que esse retardado mira, velho... Como que eu morri com esse cara? Ele o que, mano? Ele me matou de lado... E ele te matou porque ele te viu primeiro, tá ligado? Ele me matou! Eu consegui... Nossa... Desculpa aí, Xiu Ah, riu, peço desculpa Nossa, nem fudendo que esse foi um OHL Pra mim também Faltou alguém que tava jogando conosco na outra, né? Faltou um molequinho aqui ali, né? Tá vindo também Tinha em baixo deles meio do mundo Tinha aqui embaixo de novo, né? É onde foi o primeiro? É o bombe da primeira rodada Reload! Olha o C4-30 Ah, Luggy, Luggy, Luggy Não dá muita cara não Não dá muita cara não Smoke, 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 por favor, vou passar Smoke ali onde eu marquei Smoke, Smoke, Smoke Ah, cara Oh meu Deus Vou aparecer Mano Que vieco Toca Abre aqui Ajuda a reforçar aqui Abre aqui Abre aqui Abre aqui Abre aqui Abre aqui Que tratamento Ota Abre aqui a Verão Desceu, 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 caiu na minha frente, caiu na minha frente, vem, só que do outro lado lá né, aqui tem outro, em dois, em dois, em dois aqui, lá eu vou entrar, em dois aqui, a finca desceu, tá no corredor principal, vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar, calma, Não, vai entrar, vai entrar, entrar, caiu na minha frente, tem três lá fora, sai no preparo aí, puxa, espera ai, em dois, em dois, em dois, em dois, em um na esquerda, ah mano, tomei uma bala só, cai tomando o c**, ah tem dois ali peguei o meu, foda-se a finca pra subilhar tão entrando no bombes direita, direita, entrou a finca ta... não,não,não postei de aqui porra que susto boba foi mal, foi mal meu deus do céu, a fincau? se você tivesse falado assim eu não recarregava, eu matava ela que? eu falei finca, já ta no bilhar mas eu pensei que ela não ia vir tão rápido mas ela ia, mano o nome dela é finca um x5 isso que ela vai puxar ela finca rápido abre aqui galera tem como não bom, cozinha a nós de novo vamos ver tem que fazer a ligação do bomba tem que fazer a ligação do bomba se o bomba é que é furado tem que fazer a ligação do bomba se o bomba é que é furado alguém tem que vir aí tá tudo check ok o rapaz franch , ela tem que reforçar aqui, mano é que é que é que rápido 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 tak reforça o bomba , reforça o bomba Estão aqui comigo Desce alguém aqui, rápido Tá com você ou de aqui? Tem uma aqui, sim, sim Estou indo, estou indo Desce aqui rápido, rápido Calma, calma, calma Desce Meu Deus É onde? Mano, está bem aí? Peguei, peguei, peguei Então, então eu procurei Vai, vai, vai Nossa, subindo a escada com ele Peguei um, né? Desce, desce, desce Direito, direito, direito Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei Estou marcando, Mad Max, estou marcando Tomando, meu perfeito Espera eles, espera da caro Eu vou botar aqui, no outro corredor, aí mesmo, segue, dá voo, desce aí, desce, desce, sobe, é, é, isso, sobe aí, eu acho que tu vai pegar a Twitch de costa aí. Tá ali ó, tá ali ó, tá ali ó, tava ali. Tava por aí, calma. Sai daí, saiu. Vai não, Doc. Tá onde? Ele tá deitado ali, é um glass. Tá deitado, vai, 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 vai. Ele tá meado. Tá aí, Fros. Boa. Boa. Eu tinha visto alguma coisa mexendo ali, mas não sabia se era ele. Nossa. Tipo assim, é porque, né, ele... Tava tipo um negócio de pano ali, tá ligado? Eu olhei assim rapidão, veio com as mesmas. Tá louco, vai lá em cima, pô, tá louco? Tava aí, tá lá. Tava aí, tá lá. Tava. Tava aí. Tava aí. O que é isso? O que é isso? . 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 10 segundos left Camera activated Vai, vai, vai Reloading mag Bomb located by OV4 A gente vai levar isso A gente vai levar isso A gente vai levar a escada ali Doc, 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 daqui. Aqui, mano, aqui, mano, aqui atrás, mano. Doc, eu aqui, mano, por favor. Caralho, Doc, vambora. Ô, Doc. Ô, Miguel, vai lá, Miguel, vai lá. Ah, Doc, o cara lá, o Vaquiri. No corredor, no corredor. Nossa, tá com 4 de vida a finca. Pegou e não matou, beleza. Pelo amor de Deus, vai. É, tá no banheiro, tá entrando no banheiro. Puta que pariu, mano. Ah, é impossível, mano. Tá lá, mano, pode entrar lá, mano. Tá todo mundo lá. Porra, Doc, trolo pra caralho, hein, mano. Esquerda. É, meado, mano. É, meado, mano. Cã aí, cã. Pega cã aí. Tá no B, tá no B, tá no B. Fui spot, fui spot. Pode ir, mano, pode ir. Vai, 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 help. GG, GG. Ô, boa, boa, boa. Porra, Doc, mano, trolo lá, hein, velho. Tinha do cap? Ai, eu vi aquele drone do bonito. Doc, não tá ouvindo, mano. Acho que o Doc não tá ouvindo. Trollou, trollou. Será que ele bugou... Bugou a fala dele. Abra aqui, galera. Porra, esse bomb é foda de defender. É. O que parece o paredão comigo? É por si católico A bomba foi comprometida. A-4 está localizada na bomba. Fique prontos para se engajar. A-4 está ativo no setor. 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 Marca minhas costas que eu estou reforçando aqui, Bandit. Que? Continua marcando Bandit, pelo amor de Deus. Doc, fortalece aí... Miguel? Miguel Miguel Eu acho que tem um aforo Até lá atrás Aonde? Pra onde passa a calma? É o doc Zé Puta que pariu Pfff Pfff Mas olha tipo mais ou menos onde que ta o... O caveirinho Ah ta aqui atrás Ah mano Ta minha anda Não é a Asha Não dei nenhum acertei tiro nela não Tava na porta do bom Aí mesmo ok Aí mesmo Três na porta do... Nossa nice Matou os dois ficavam na porta? Nice Nice game Fugou demais Depois dessa todo mundo vai continuar? Não viu não que eu tenho aula amanhã Quem vai? Quem vai? Quem vai? Eu Tá Vou fazer um cafezão então pra mim Adicione aí depois Ah café lá pode passar o café Gente que que eu vou pra ajudar? Alguma calma? Alguma calma? Tem que usar o drone pra encontrar uma bomba É lá onde era o nosso mano Ah ele ta menos 10 Menos 20 A água Menos 20 Menos 10 secondes 5 secondes Vamos pra um PIC Vamos pra um PIC A bomba tem que ser localizada e destruída A bomba tem que ter place e destruída Activating drone Não mano, vai ficar com a 4 da 4 da... Ah meu Deus do céu! Qual é o...? Ah, mano... O irmão que tá no outro bombe Que?! Ele tá vindo agora A4 eliminou todos os amigos Vamos ganhar essa defesa Bora, a defesa é nossa Tomou menos um, hein Ele foi sair pra fazer café, mano Agora, amor Ah, ele voltou Ele voltou, ele voltou, ele voltou Mad Max? Mad Max, seu mic tá bugado, né? Caralho, caí, viado, como assim? Eu pensei que você tinha saído pra fazer café Caralho, caí, que anima bosta no chão Vamos lá, hein, rapaziada Final de Pro League, hein? Agora é nóis, hein? Puxa, o level 2, valeu Meu Deus Ah, eu tô bugado mesmo Seu pingue tá bom, mano Seu pingue tá bom, mano Pois é, cara Siga ali que é Boa Protegue as bombas Fumos Tempo Fumos Fumos Mano, alguém marca essa escada que eu vou marcar aqui, por favor Marca lá, marca lá, porque eu vou ficar aqui tentando matar quem vai entrar por cima, aí se alguém pegar por aí, fodeu O negócio é que se vier cara daqui vão me comer com farinha Tipo, mano, ah sei lá, se não quiser marcar também não precisa Deveu alguém na C4 Tá lá em cima, tá lá em cima mano, vai lá, vai lá, vai lá, atrás aí ô Jäger, matou, matou, continua marcando aí que tá o defuso O defuso tá lá, pelas costas tem, pelas costas Marca lá que o defuso tá lá dentro da salinha lá Qual salinha, essa aqui? Volta, volta, não, essa não, é essa aí, eu acho que é essa aí mesmo Pode abrir, abre, 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 abre Aí ó, defuso aí, dá Só resto da caribe E aí Ó, tá lá, tá lá Ó, tá lá Ó, tá lá Ó, ó Ó, ó Ó Ó E aí se ela entrar por cima eu consigo ver eu consigo falar o oi é marca e banheiro Ah não 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 vem cá me rouba um eu vou vai dar volta o banheiro calmo levante o aqui vai comer os dois mais não a pinga 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 nice 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 clap nossa leu horrível já puxou para fora aí